Oi gente, vocês pensaram que o nosso programa ia ser só o mirim? Não, hoje a turma Tim também está aqui no Trampolin Park para mais uma edição sem edição do Talita, sem edição. É isso aí. E eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, tá bom? Eu vou passar o microfone e cada um vai falar o nome para você. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo já conhece, mas é sempre bom você ouvir. Vamos lá, pode se apresentar. Eu sou Ana Lívia, eu faço Januna, novela Chiquitita. E gente, para quem não sabe, ela também fez a pegadinha do elevador, é isso? Isso. Mas assim com o cabelo. Ela te adora, viu? Não é, Dani? Eu queria tanto que ela me assustasse no elevador um dia. Qualquer dia a gente vê. Demorou, partiu o elevador. Vamos lá, eu estou com o... Vitor. Vitor, como que é ser irmão de uma personalidade famosa? Olha, é legal, né? Às vezes ela enche o saco de mim, mas tudo bem, né? Daqui a pouco você vai contar mais para a gente. Quantos anos você tem, Vitor? Onze. E a Janu, a nossa Ana Lívia? Quatorze. Quatorze, onze. E o Donato? Donato, fala para a gente, se apresenta. Meu nome é Donato Veríssimo, eu sou Samuca da novela Chiquititas. Qual idade? Sessenta e sete. Ah, gente! Mentira, eu tenho quatorze anos. E ela? Eu me chamo Livin Woods e eu faço a Vivi na novela Chiquititas. E eu tenho quatorze anos também. Vai debutar? Eu quero, mas não vai, quer que eu viaja, eu estou indecisa ainda. Ai, grande dúvida! Eu não. Fala seu nome, se apresenta. Não. É sem corte, só para a gente. Oi? Meu nome é Alice e eu estou aqui porque eu sou filha da Dani, dona do brinquedo. O que é que você tem que cuidar? Tem quatorze. E agora ele, gente, o mais feio? Ela me ama, gente. Todos me amam. Brincadeira, mas ó, eu sou o Gabriel Santana, já pareci que diversas vezes eu até comecei a cobrar um salário, porque tá difícil, né? Mas eu faço o Gabriel, eu sou o Gabriel, eu já refalei. Eu só faço música em Chiquititas e eu tenho quinze anos. Eu sou a Dani, sou aqui do Trampolin Park, estou recebendo esse pessoal aqui com muito carinho e eles podem vir aqui o quanto eles quiserem para brincar na cama elástica gigante que nós chamamos de Trampolin Park. Você esqueceu de falar a sua idade. Mas olha, não, eu vou falar. Não, sabe por que eu vou falar? Porque eu sou uma mocinha de quase quarenta. Falta pouquinho para quarenta. Achei que ela tinha vinte e cinco. Puxa, saco. Puxa, saco. Puxa, saco. Puxa, saco. Continua, continua a entrevista. Falta eu, me entrevista agora. Mas todo mundo que está assistindo te conhece. Não. Olha, magoou, tá? E você, qual o seu nome? Você não sabe? Eu sei. Talita. Meu nome é Talita Winger e eu tenho vinte e sete aninhos, gente. É mentira. Ela tem mais. Não, é vinte e sete motivos para ser grata. Foi o tema da minha festa de julho passado. Não é, Dani? Tá. Então agora, faltou a Bia. A Bia vai fugir. A Bia apareceu no programa de ontem, então agora ela só está de figurante. Não quer gravar. Isso, Bia? Tadinha. Ela é linda, gente. Já virou estrela. Já virou estrela. Não quer dar entrevista? É. Olha que meia. Ela é linda demais. Gente, eu vou chamar aqui agora uma pessoa bem legal para entregar umas paletas para a gente antes da nossa entrevista. Mas não vale fazer sujeira, tá? No trampolim parque. Depois a gente passa um paninho limpa. Não se preocupa. Ai, ela é legal, não é, gente? A gente faz o Gabriel limpar. Oxi. A gente faz o Gabriel limpar. Demorou. Ela é legal, não é? Muito legal. Então vamos chamar o Paulo. O Paulo que trouxe paletas deliciosas. Aê, Paulo! Os sabores. Fala para a gente. Gente, eu trouxe para vocês prestígio. Quem pediu prestígio? Aqui. Morango com leite condensado. Morango com leite condensado. Fica aqui. Brigadeiro de panela. Morango com leite condensado. Morango com leite condensado. Deixa aqui. Mais do que o que vocês pediram, tá? Trouxe bastante. Leite ninho trufado. Leite ninho trufado. Eu aceito também. Aqui mais. Kit Kat. Kit Kat. I have a break. I have a Kit Kat. Aqui mais. Vamos ver aqui que sabor que nós temos. Brigadeiro de panela. A Ana Lívia. Brigadeiro de panela. Gordice. Torta de limão. Quem que tinha pedido torta de limão? Ai, que delícia, Gabriel. Adoro. Eu também, mas é meu. Você me dá um pedaço? Quem sabe, você vai receber meu salário. Quem que tá sem aí? Vamos lá. Dois aqui, gente. Tem mais, gente. Eu vou comer, se vocês não pegarem. Vamos fazer assim. Vamos deixar agora na caixinha e depois a gente vai pegando. Paulo, você é de... Vamos ver essa marca, paleta mexicana. Conta pra gente. Eu sou da Aoa, paletas mexicanas. Nós estamos aqui com vocês pra oferecer os melhores paletas mexicanas pra vocês. Não tem corante, não tem aromatizante. Então, a criançada, adolescentes, jovens, adultos. Principalmente o tamanho. Essa aqui, ela tem 90 gramas. Ela não tem 120 gramas. Igual as outras que estão por aí. Então, vocês podem comer mais de uma, não é verdade? Ai, então por isso que eu já reservei as minhas duas e vou começar agora. Só uma aqui, porque eu tenho que continuar a entrevista. Quem abre pra mim? Eu já tô comendo desde sábado. O Paulo abre. Olha só, agora é sério. Ontem, nós fizemos a entrevista com o JP Rufino, azeitona. Com o Sardinho Rufino, com o lindo do Guilherme Seta. Com a Manuela Antello. Um beijo, minha linda. A youtuber que tá bombando nas redes sociais. Com a Bibi, com a Bela do De Tudo Um Pouco. E com a Dani. E hoje mudou. As idades aumentaram. E as entrevistas, as perguntas são outras. E as belezas também. E as belezas também. Mas esse filho da Marisa é convencido, viu? Vou te contar. Vamos lá. Quem tem a primeira entrevista, pergunta, levanta a mão. Tá bom, eu vou começar aqui. Eu já perguntei pro lindo do Vitor como que é ser irmão de uma pessoa famosa. E eu quero perguntar pra vocês do elenco aqui. O grande parte é o elenco das Chiquititas. A novela, vocês pararam de gravar no mês de? Fevereiro, dia 28. Então, dia 28 de fevereiro foi um dia bem triste, assim, pra vocês. Eu vi algumas postagens, né? O pessoal chorando. Como tem sido a vida de vocês, Ana Lívia, depois do fim das gravações? Bom, a gente continua fazendo eventos, né? Que agora a gente faz dia de semana também. Aniversário, desfiles, festas, essas coisas. E acho que anda bem triste, porque a gente tá descansando bastante. Foi dois anos direto, sem parar. E agora a gente descansa, trabalha nos eventos e... É, fica um pouco triste, né? Porque a gente se acostumou muito com o elenco. Virou uma grande família. Nossa, e é verdade. Gente, eles se divertem uns ou o outro. É uma família grande. Donato, como que tá sendo pra você esse fim de gravação, assim? Como que você... E como você lidou com a fama precoce? Primeiro, esse fim de gravação, tipo, dá muita saudade, porque a gente tinha uma rotina intensa. A gente zoava muito, a gente brincava muito. E agora a gente sente falta daquilo. E como eu lido com a fama... Ah, eu acho tranquilo, porque eu acho tranquilo. E as gatinhas, fica muito em cima? Nada. Ai, gente, ele é discreto. Ele já tá de novo. Aqui? Fica no ar, né? Ele me contou um segredo. E, Biel, como que foi pra você? Você que é um dos mais velhos, né, da turminha, do elenco. Como que era contracenar com essa grande família? E após o dia 28 de fevereiro, como tem sido os seus dias? Ah, foi o que você acabou falando. A gente ficou dois anos gravando novela, tinha no tempo de workshop. Então, a gente sabe tudo um do outro. Somos muito amigos. Então, a gente tem o Donato, por exemplo, esse maluco aí. A gente considera ele um irmão pra mim. Ah... O que mais esse moleque? Sério? Ah... Esse é meu irmão. Então, tipo, a gente tem muita intimidade. A gente se divertia trabalhando. Era uma rotina pesada? Era, mas a gente gostava. Então, a gente se levava numa boa. E a partir do dia 28 foi o que o pessoal falou. Todo mundo começou a sentir falta de mim, né? E após dois anos gravando comigo, como é que não ia sentir minha falta? E aí, é isso mesmo, Ana? Ah, sim, mudou bastante, né? A rotina e também... Era bem corrido, claro, mas a gente gostava dessa correria. E a gente gostava de estar ali batalhando também. Trabalhando sempre foi muito bom a gente estar junto. A gente, como o Gabriel falou, a gente sabe muita coisa um do outro. A gente viveu momentos inesquecíveis uns com os outros e... É, faz falta, né? Você é linda, eu falei... Gente, ela tem pique de misa, assim, sabe? Beijo no ombro. Ah, pra você. Ah, mão, tchauzinho. As princesas da Disney. Ah, e ela vai muito na Disney, ela pode falar. Ela é uma princesa, ó. Linda, linda. Vai fazer 15 aninhos quando? Em julho. Que dia de julho? 13. É do meu mês, por isso que é gente boa, gente. Agora, quem tem uma pergunta? Já iniciei, aqueci. Vai lá, Dani, o microfone é seu. Olha, eu vou pegar teu microfone. Ah, pode mudar. Tá, obrigada. Olha só, a minha pergunta é a seguinte. Na verdade, ontem eu fiz essa mesma pergunta pro grupo que tava aqui com a gente. É muito difícil ser famoso? Eu sei que todo mundo pergunta. Mas é difícil? Difícil em que sentido que eu tô perguntando? E tudo que você faz, as pessoas ficam olhando. Ficam, às vezes, dando palpite naquilo que você faz. É muito difícil? Tem sempre a parte boa e a parte um pouco ruim, que a gente sempre leva, recebe críticas, qualquer foto que, tipo, vamos supor, eu posto uma foto com o Gabriel e com o Donato, já parece que a gente namora, e não é assim. E tem a parte boa que você recebe esse carinho dos fãs, você vê que o seu trabalho tá sendo reconhecido, que as pessoas gostam, que as pessoas não gostam. Então, isso é muito bom. Tem a parte ruim, como eu falei, a parte boa, que a parte boa seria o reconhecimento, a parte ruim as críticas, mas que a gente tem que se acostumar, porque nessa vida de ator, sempre vai ter uma pessoa criticando e uma pessoa ao seu lado. Então, acho que essa seria a parte ruim, assim. Sempre que a gente sai, sempre tem uma pessoa seguindo a gente, querendo tirar foto, e a gente acaba se acostumando, né? Foram dois anos, assim. Eu tenho certeza que vai continuar assim também, uma próxima novela, uma próxima emissora, se Deus quiser. A sua resposta foi linda, excelente. Você é muito fofa, viu? Quase dormi. Bobo. E pra você, porque assim, ó, você é referência. Meu filho tem sete anos, amo o Gabriel, mandava o WhatsApp pra você, né, Gabriel? Verdade, eu trocava a maior ideia com o filho dela. Mentira, ele tinha a maior vergonha, nem conversava comigo. Fala sério. Então, Gabriel, diz pra mim, assim, você é referência, vocês são referências pro público. Olha lá, Davi, olha a criançada esperando pra ver eles. Pega essa imagem. Dá tchau. Olha só, então... Olha a criançada. É, a criançada. Eles são referência pra vocês que estão nos assuntos. Então, e aí, como que você se preocupa com isso? Porque às vezes você possa, eu já vi, subindo no muro, que eu vi recém. Aí o menino, eu também quero subir no muro, gente. Mas e aí, como que é? Você se preocupa nas postagens? Conta pra gente. Nossa, tia, se eu não me preocupasse. É, foi o que ela falou. Eu teria muita crítica. E, tipo, pra nossa imagem é muito ruim, tipo, ser muito criticado. Porque, às vezes, a pessoa nem acha isso. Mas fala e todo mundo começa a concordar. E, às vezes, é uma coisa falsa que inventam. Então, tipo, tem que tomar o máximo de cuidado possível. E lidar com isso sendo referência, tem que levar numa boa. Tipo, o que você faz com seus amigos... Você tem que ter noção, eu tenho 15 anos, a maioria dos meus fãs não passam de 12. Não que não tenha, óbvio. Sempre tem, até bastante. Mas o público-alvo da novela é, tipo, um público infantil. Então, você tem que tomar cuidado. O que eu faço com meus amigos, não é a mesma coisa que eu posso, tipo, postar no meu Instagram ou falar com os meus fãs. Então, tem que ter um mínimo de simancol também. Príncipe Biel, tá? Beijo. Agora nós vamos terminar a entrevista. Todo mundo. Ah, vai. Ah. Gente, essa paleta tá tão deliciosa. Deliciosa. Cara, muito boa, Paulo. Muito boa. Quem gostou da paleta, levanta a paleta. Já peguei mais uma. Já tá na segunda? Já? Depois vão pedir bis pro Paulo. Olha só. Agora, finalizando, nós vamos pular de alegria todo mundo junto. E eu acho que é isso. O Paulo também. O Paulo também. A Márcia também. Pode dar mortal. Eu quero que vocês mandem um tchauzinho pra galera. Manda tchau. Manda tchau. Tchau. Beijo. Agradecendo aos pais aqui do elenco que permitiu essa entrevista no Trampolin Park. Talita sem edição. Segue lá o nosso canal no YouTube, arroba Talita Wingter no Instagram. E no YouTube, Talita Wingter. A página do Facebook é Talita sem edição. Um, dois, três, Talita. Sem edição. É nóis. Agora, alguém aqui já tá com um projeto fresco que pode falar assim por cima? O que que vai acontecer? Bom, o meu projeto assim, eu tô com duas peças pra entrar em cartaz. Tô gravando uma websérie também. Websérie? Como assim? É uma websérie que vai entrar, eu não sei ainda em qual canal. Tô gravando, eu vou lá, vou gravar um longa-metragem também. Que tão fechados assim, são esses os trabalhos. Ana, parabéns, viu? Você continue com esse ar angelical, essa pureza. E muito sucesso, que Deus te abençoe e que sua festa de 15 anos bombe. Obrigada. Beijo. Alguém pode falar? Eu quero divulgar o meu Instagram também, que é livingwoods, I-N-H-U-D-E-S. E eu também vou começar a gravar vlogs de maquiagem, de coisas zoeiras assim, mais ou menos. Eu acho... E é isso sim, por enquanto. E eu vou fazer um negócio que é mais voltado pros meninos, e eu vou começar a gravar vídeo de jogo. Até o Bel vem me ajudar em alguns vídeos, e é isso aí. Esse domingo, eu vou ficar no teatro municipal de... qual o nome da cidade? Paulínia. Gente, o teatro de lá é lindo, parece teatro de outro país, eu amo Paulínia. Então quem quiser ir lá, vai ser uma peça infantil muito legal. Qual? É... e a bruxa dançou. A bruxa dança? Dança. A partir das 5 horas... A partir das 5 horas, no teatro municipal de Paulínia. Paulínia. Você me leva? Levo. Partiu Paulínia. E domingo de manhã é domingo legal. E eu também tô com alguns projetos com a mesma pessoa que tá fazendo essas peças de teatro. Que não posso divulgar agora, mas fiquem ligados. Fica a dica. Fica a dica, fique ligadinho. Quero agradecer aqui a revista Infância e Festa. Marta vai buscar o outro, como é o nome dele? Como é o nome? Naoki. Quem conhece o Naoki? Naoki tá vindo. Vai lá, Marcinha. Beijo grande pra vocês e vamos pular? Pular com a paleta, Paulo? É nóis. Marisa, vem pular! Marisa, vem pular! Marisa, vem pular!